A gente começa o Bande Cidade de hoje com registro de mais uma morte no litoral do Piauí. Foi em Luiz Correia na tarde de hoje. Vamos até lá com as informações de Renato Carlos. Um jovem identificado como Francisco Talisson da Silva Lima, de 15 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira, dia 19, no município de Luiz Correia, litoral do Piauí. De acordo com as informações do 24º Batalhão Atalaia, populares informaram que dois homens em uma motocicleta de cor preta chegaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que caminhava nas proximidades do shopping Amarração daquele município. Populares ainda relataram que no momento do crime, haviam muitas pessoas no local, inclusive crianças. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O jovem tinha apenas 15 anos de idade e residia no bairro Campos, em Luiz Correia. O 24º Batalhão de Polícia Militar esteve no local para fazer o isolamento da área até a chegada do Instituto de Medicina Legal, que fez a remoção do corpo. A investigação do caso ficará a cargo da Polícia Civil do Piauí. Ninguém, até o momento, foi preso. Olha só, apenas 15 anos de idade, esse jovem, esse adolescente, com certeza aí uma provável queima de arquivo, vingança, queima de arquivo, briga de gangue, grupos rivais, enfim. Só a polícia vai dar a resposta. Nós vamos acompanhar esse caso. O Renato Carlos, lá de Parnaíba, de Luiz Correia, vai acompanhar esse caso. E vamos trazer informações ainda sobre o que pode acontecer durante as investigações. Amanhã vamos trazer atualizações desse caso. Foi agora, no finalzinho da tarde, que isso aconteceu lá em Luiz Correia.